Música Paracatu, assim como muitas cidades históricas do Brasil, passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Mas apesar da agressão ao patrimônio material e imaterial, que sofre pela influência da modernidade, a cidade bicentenária do noroeste de Minas conserva ainda alguns becos. Muitos foram fechados, outros viraram ruas, mas a denominação dada pelo povo continua a perpetuar até a atualidade. O Beco do Candinho é um dos únicos que ainda preserva seu calçamento primitivo. Música Fazendo o imaginário viajar na história de uma época que possuía características peculiares. Com calçadas de pedra afuniladas ao centro, o beco era usado pelos escravos no período aurífero da cidade, onde sair pela porta da frente da casa era só para senhor. Saindo dos becos sinuosos que serpenteiam a cidade, chegamos ao Chafariz da Traiana, construído em 1999 pelo artista plástico Fábio Ferrer. A obra celebra o ano de 1798. O motivo da data comemorativa está na elevação do Arraial de São Luís e Santa Ana, das Minas do Paracatu, a Vila de Paracatu do Príncipe. E quem mudou o posto foi Dona Maria I, a Louca de Portugal. O Chafariz da Traiana possui uma construção bastante simples, com colunas em pedra trabalhada, uma bica com um rosto que lembra um velho barbudo, escudo com data de 1798. Nele está escrito Vila de Paracatu do Príncipe, e na parte superior, uma escultura que se assemelha a uma mulata escrava. Reza a lenda que essa escrava mulata possuía uma beleza ímpar e era cobiçada inclusive pela alta sociedade da Vila de Paracatu do Príncipe. Tem mistério, tem mistério na Lagoa Preta Na Lagoa dos Sobrados que tem também Na Lagoa rica tem sumido que dá para o além Lá na do curto meu não vou Nem no poço do morador Está o Passo da Paixão, singela capela da Via Sacra, que homenageia a descoberta do ouro da região em 1744, época que já existia o Arraial de Santa Ana e São Luís, depois elevado à Vila. No passo, a pintura no teto, realizada por Fábio Ferrer, reluz o estilo barroco do chafariz. Além disso, o Passo da Paixão também conta uma pintura realizada pela artista plártica paracatuense, Maria do Céu, representando momentos da paixão de Cristo, com a sua crucificação. Tem mistério, tem mistério na Lagoa Preta Na Lagoa dos Sobrados diz que tem também Tem caboclo d'água tem Lá tem sucruio também Me deixa que eu não vou lá Tô com medo só de pensar